Oi pessoal, beleza? Aqui eu sou Pipi de Matemática e no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão do Enem 2016 questão aqui muito boa, questão eu amei de verdade, questão aqui de aumento percentual a gente vai resolver aqui de uma forma bem simples, bem fácil, para que vocês possam entender e passar no Enem este ano, em todo e em qualquer curso que você quiser vamos lá, a fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial da Saúde a OMS, tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil além de informar os dados referentes aos índices de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas apresentando padrões de crescimento, estipulado pela OMS o gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise, né, cuja análise se dá pelo ponto de intersecção entre o comprimento em centímetro e a idade da criança, né, em mês completo e ano aí tá aqui, né, o gráficozinho, aparentemente difícil de interpretar, mas é fácil a gente vai deixar desse complicar para você aí, beleza, só ver o que ele quer aqui, ó acompanhe comigo aqui o restante um menino de 3 anos de idade tinha altura de 85 centímetros beleza e aos 4 anos e 4 meses a sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto de intersecção exatamente sobre a curva P50 agora o que ele quer para depois a gente analisar o gráfico qual foi o aumento percentual da altura dessa menina descrito com uma casa decimal num período considerado então ele quer achar, ó, o aumento percentual a criança tinha, tinha uma altura aos 3 anos, que é 35 centímetros e aos 4 anos e 4 meses ela teve um aumento, né, ela cresceu aí, quantos por cento? isso ele quer saber aqui tem, vamos ver aqui o gráfico na capa porque aqui a gente não só resolver a questão mas entender a matemática aqui para que vocês possam se dar bem, né este ano aí no Enem aqui, ó, na vertical, né é o comprimento da criança em centímetros, aqui, ó na vertical, o comprimento da criança na horizontal aqui temos, né, a idade da criança 3 anos, essa barra aqui, ó 3 anos essa daqui, 4 anos esses daqui são os meses, ó essa aqui, ó, 3 anos, né 3 anos 3 anos e 1 mês 3 anos e 2 meses 3 meses 4 meses e assim vai indo 4 anos aqui 4 anos e 1 mês 3, 4, 2 e assim vamos lá bora marcar aqui, ó a menina tem 3 anos, né aos 3 anos então aqui, aos 3 anos ela tinha uma altura de quanto? de 85 centímetros, beleza? ela estava bem aqui aos 3 anos completo no caso ela estava bem aqui só que aos 4 anos e 4 meses 4 anos, né aqui, ó 4 anos e 4 meses beleza? 4 anos é bem aqui, ó 4 anos e 1 mês 2 meses 3 meses 4 meses bem aqui ela vai ficar no ponto né ponto aqui da curva P50 então aqui, ó acompanha aqui é só subir aqui, ó quando chegar no P50 tu para P50 enquadra comigo que é bem aqui bem aqui assim, ó essa linha aqui, ó é do P50 então chegou bem aqui o ponto ponto de interseção aqui, ó 4 anos e 4 meses sobe, sobe chegou bem no ponto de interseção aqui do P50 essa linha aqui é do P50, ó qual vai ser a altura aqui, ó a altura ou tu veio pra cá ou tu veio pra cá se veio pra cá dá 105 também aqui dá 105 ó só seguir essa linha aqui, ó 105 então vai montar aqui a questão vai montar uma réis de 3 que consegue matar a questão aos 3 anos tu tinha quanto? tu tinha 85 cm que vai ser quanto? 100% que é o que tu tinha antes, né é o total 100% aí tu foi pra agora pra 105 cm aumentou quanto em porcentagem? é isso que ele quer saber eu tinha aos 3 anos eu tinha 85 cm que vai ser meu 100% e aos 4 anos e 4 meses eu aumentei, né eu fui pra 105 cm aí aumentou quantos porcento? tá? é isso que ele quer saber montei aqui um réis de 3 só múltipla sendo cruzada múltipla cruzada tá? essa questão eu tô fazendo bem devagar que é pra que vocês possam entender se eu for fazer na praula a gente ia fazer ela muito rápido tá? mas eu quero ensinar matemática faz na paciência aqui 85 vezes x 85 x 105 vezes 100 repete o 105 isso vai botar mais 2 zeros beleza? então aqui ó x é igual a 10.500 multiplicando parte pra cá dividindo dividindo aí x é igual a só dividir ó 10.585 só faz um borrãozinho pra gente eu não sei matemática divisão então bora aprender bora aprender comigo aqui ó em cima dá pra ver aí 10.000 aqui tá? porque tava borrado aqui tá? tá borrado aqui não desconto dessa parte aqui 10.500 divide pra 85 borrãozinho aqui básico 10 não dá 105 vai dar dá 1 1 vezes 85 dá 85 pra chegar em 105 falta quanto? falta 20 não é isso? abaixa aqui ó 200 por 85 dá quanto? dá 2 2 vezes 85 dá 170 pra chegar em 200 falta 30 abaixa aqui agora 300 por 85 dá 3 3 vezes 85 dá 200 e 3 vezes 85 dá 255 pra chegar em falta 45 só dá para aqui se quiser parar aqui já para eu já consigo achar a resposta só que ele diz o seguinte considere né considere uma carga decimal uma carga decimal mas aqui na alternativa não tem nenhuma que vai te gerar dúvida já dei 23 vou ver porque já sei a resposta vou deixar por aí mesmo vou deixar aqui aproximadamente 123 aqui é porcento perceba comigo antes 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 era 100% agora foi para 123 aumentou quanto aí qual foi o aumento percentual isso 23 de 100 para 123 aumentou 23 que é aqui a letra letra se fosse continuar essa divisão aqui a gente ia achar 23,5 mais alguma coisa mas já sei que já parou aqui tá dá para aí não dá para errar mais não ok então obrigado e até a próxima a próxima